A inauguração da reforma da Escola Digna Maria do Carmo Paiva no povoado Caxirimbu e mais do que isso, a presença dos três deputados estaduais de Caxias, Adelmo Soares, Cleide Coutinho e Zé Gentil juntos, no mesmo evento público, foram assuntos dos vereadores na Câmara Municipal. O gesto dos três deputados foi uma mensagem positiva, afirmam os vereadores, em defesa dos interesses do município. Porque eles três unidos, quem ganha, não sou eu, é o povo de Caxias. Então, o que há aqui para analisar todos os três, é o deputado da Jantil, a doutora Cleide e o deputado Adelmo, que todos unidos em benefício ao povo de nossa cidade. Elogiar a postura da doutora Cleide, dos agentes e do Adelmo, por eles estarem unidos em prol dos benefícios comuns da nossa cidade. Outro destaque foi a criação de uma frente parlamentar composta, a princípio pelos vereadores Jerônimo e Darlan Almeida, que visa defender os interesses de crianças e adolescentes, além de pessoas com deficiência, buscando debater a acessibilidade em Caxias. Eles também querem o apoio dos demais parlamentares. E a acessibilidade hoje é uma temática em nível nacional, nós sabemos que a nossa cidade precisa muito desse aparato, não somente nos órgãos públicos, mas principalmente também nos órgãos privados, nas lojas. O que nós queremos aqui, e graças a Deus, estou fazendo a parceria com o vereador Jerônimo, a princípio, para que nós possamos colocar essa frente parlamentar para frente. E com certeza nós teremos apoio dos demais parlamentares. E agora nós criamos a frente parlamentar de apoio, as pessoas com deficiência, crianças e adolescentes e as políticas públicas de assistência social. Por quê? Porque a política de assistência social atende hoje. As pessoas com deficiência estão dentro da assistência social, a política da criança e do adolescente estão dentro da assistência social. Devemos criar essa comissão aí, quatro ou cinco vereadores, e aí nós vamos trabalhar.